Confronto no Dolivar Lavarda entre Pato e Sorocaba. Os paulistas saíram na frente neste gol de Ricardinho, 1x0. Era um lance de ataque do Pato, mas o camisa 8 do Sorocaba foi mais rápido e colocou o time em vantagem. Depois, escanteio cobrado por Leandro Lino e Dieguinho Livre desviou para fazer 2x0 Sorocaba. No segundo tempo, bola para Lucas Gomes, que ganhou na dividida e tabelou com Dieguinho. Na volta, Lucas Gomes fez 3x0 para os paulistas. O Pato tentou com o goleiro Linha, mas Barão foi desarmado e na sobra Rodrigo mandou de longe 4x0 Sorocaba. O Pato seguiu com o goleiro Linha e após bola no fundo, Dudu Pereira serviu Barão, que descontou 4x1. Não era dia do Pato. Lucas Gomes avançou e encontrou Charuto, que bateu forte e fechou o jogo. 5x1 Sorocaba. No histórico dos confrontos, primeira vitória do Sorocaba em Pato Branco. Os paulistas estão em segundo na tabela e o Pato em décimo primeiro.